Opa! Antes de tudo, se inscreva-se no canal, deixe seu gostei, ative o sininho se você não ativar esse sininho. Não vai receber conteúdo quando eu já lançar, então ative o sininho que é importante, que você vai ser um dos primeiros a receber novos vídeos. E o like também é importante para a divulgação do canal e espalhar todo esse conteúdo de forma totalmente gratuita que eu ofereço para vocês, tá? Então eu peguei essa imagem aqui, raio-x do cabelo, mas desconsidere qualquer coisa aqui presente, porque não está relacionado ao tema. Só uma coisa específica que eu vou falar aqui, porque já está bem aonde eu queria para mostrar para vocês. Porque isso sim é relacionado ao tratamento, tá bom? É uma parte aqui do cabelo que eu já vou falar. Bom, é o seguinte, esse novo tratamento, essa cura, entre aspas, vamos dar essa ênfase, porque cura, né, não tem nada a ver com algo externo. Quando tem algo externo, não tem nada a ver com cura. Cura é a partir de algo interno, ou seja, do seu próprio corpo deixar de se manifestar qualquer ação ou tipo de coisa que você tenha, sendo doenças ou não, entendeu? Então isso é cura. Então é o seguinte, o tratamento da empresa japonesa, com o uso de células-tronco, ele, todo o tratamento assim é dividido em mais ou menos 4 fases. 2012 foi anunciado, já estavam fazendo testes em ratos e animais. 2014 foram para a fase 2, 2016, fase 3 e fase 4, 2018, como foram anunciados em 2018. Eu acho que passou até na TV, foi 2018, agora, ano passado, já anunciaram. Essa é a última fase, nesse caso de testes. Aí esse ano, 2019, estão fazendo testes já em humanos e 2020 é a fase que pode ser comercializado para todos, entendeu? É por isso que meio que demora assim, tanto para medicamentos quanto para qualquer tipo de tratamento. Então tem que ter essas 4 fases e período desses 8 anos, entendeu? São mais ou menos 8 anos para poder distribuir para a população, tá? Como é que vai funcionar? Bom, eles vão coletar os células-tronco, presente até no seu sangue, tá? Também é tirado na medula, medula óssea é onde tem mais células-tronco. Porém, algo que eu vou mostrar aqui para vocês, eles vão fazer o seguinte, se é o que eu entendi. Então, no buji, o que acontece no buji? Buji é onde está presente todas as células-tronco do cabelo. Sim, ele é o responsável por regenerar o seu fio. Então, os médicos falam, ah, quando o cabelo, quando cai, você está com calvície e fica com a área totalmente lisa, ele não volta a crescer. É mentira, os médicos de hoje em dia, pelo amor de Deus, não estudam pelo menos um pouco. Quando o DHT, ele enfoca o fio, o fio automaticamente ele vai para a fase de repouso, certo? Não tem, não recebe vitamina, não recebe minerais, não recebe aminoácidos, tá bom? Lipídios, que é o que está presente no cabelo. Aminoácidos, lipídios, né? Aminoácidos representam a proteína, queratina, né? O cabelo é feito de queratina, bloco de 18 aminoácidos. Minerais, que é essencial, né? Então, o cabelo está com magnésio, está com zinco, está com ferro. E outros minerais que têm menor quantidade, cobalto, certo? Mas os que mais estão presentes é magnésio, zinco e ferro, tá? E lipídios são praticamente os ácidos graxos, tá? Então, quem faz uso de óleo de coco já está mandando os lipídios essenciais para o cabelo. Tanto que é por isso que ele dá brilho no cabelo, porque também fecha a cutícula. Então, quando a cutícula do cabelo está aberta, significa que ele não está com quantidade de água ou lipídios necessários ali para ele estar totalmente fechado e mostrar que está saudável o cabelo, tá bom? Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar as células da papila dérmica e células da epiderme. Então, a epiderme é essa parte aqui, tá? Onde basicamente ficou o bulge. O bulge é onde estão as presentes, as células-tronco para regenerar o cabelo. Então, eles vão cultivar as células da papila junto com as células da epiderme, certo? Células epidérmicas. O que vai acontecer? Eles vão, quando cultivar, já vai diretamente o bulge. Eles vão pegar um fio ou alguns, certo? Então, eles vão tirar esse bulbo aqui, as células desse bulbo, só que da área doadora, ou seja, a área que não cai o cabelo, tá? Porque ali as células-tronco já estão praticamente ativadas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão coletar, cultivar em tubos de ensaio, vai se regenerar, vai criar várias milhões de células ali, vão pegar, injetar na área calva, tá bom? Então, é meio que eles vão pegar um bulbo, como se eles estivessem fazendo um implante, né? Um transplante, né? No caso, transportando de uma área doadora para a área que é afetada pelo DHT. Então, só que eles, ao invés deles fazerem o transplante retirando vários fios, eles só vão pegar um que vão multiplicar com as células-tronco, certo? Porque as células-tronco, elas basicamente se transformam em qualquer tecido ou célula do corpo, tá? Então, eles vão multiplicar, meio que cultivar, fazer uma mini fazenda de bulbos e transportar, transportar, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? E não se engane, quando o médico fala que não vai nascer mais, é mentira, tá? A não ser que a sua calvície seja cicatricial, ou seja, vai cicatrizar aqui, vai destruir o bulge e não vai regenerar mais. Quando é causa do DHT, você tem que abaixar o DHT, fornecer vitaminas, minerais, aminoácidos necessários. Mas, a vasodilatação, certo? Para reativar o bulgo. Tem a... Professor, hoje eu estou como professor, né? Como não me formei. Sou só professor para vocês. Mas, se quiser chamar o doutor, eu também aceito. O que acontece? Tem ativos naturais que ativam a célula-tronco. Tem as próprias catequinas do chá verde. Tem ativo bem concentrado, que é o Redenzil. É carinho. Sim, ele é caro. Mas, ele está com uma alta concentração de catequinas do chá verde, que tem até estudos que mostram que ele ativa as células-tronco presentes no fio. Mas, você pode usar o próprio extrato de chá verde na solução, né? Extrato glicólico de chá verde. Varia de 1% até 2,5% para dê efeito, tá bom? Então, se tacar uns 2%, você pode fazer até manipulação com minoxidil. Minoxidil, chá verde, extrato de chá verde, 2% e é isso, tá? Só que os testes foram feitos com 2,5% de extrato de chá verde. Você pode fazer... Para mim, as dosagens variam muito. Por exemplo, se você faz uma alução com vários ativos, não dá para colocar ele em 2,5%, porque, dependendo da quantidade, você precisa de mais álcool e se o álcool for muito, tiver uma dosagem porcentagem acima, ao invés de ele fazer o papel principal dele, que é levar os ativos até o bubo, ele acaba inibindo os efeitos do ativo, entendeu? Então, 1%, 1,5%, dependendo da quantidade de ativos que você bota na loção, tá ótimo. Mas se for só o minoxidil, 2,5% que foi utilizado no estudo. Vocês podem até pesquisar aí no Google, bota aí GreenTierDHTSteamCell, tá? Que vocês vão achar o estudo feito, ou pode colocar em português, que vai mostrar alguns estudos. Se não me engano, foi na PubMed que publicaram. E é isso. Então, o vídeo de hoje foi esse, só para explicar para vocês sobre o curso, 110 pessoas já reservaram a vaga, né? Já se inscreveram na lista de espera. Se eu não me engano, eu vou liberar dia 23 o link para o curso desse mês. Se não for dia 23, é dia 1º do mês que vem. Vou liberar o link para vocês fazerem a compra do curso. Lembrando que o curso está avaliado pelo conteúdo e todas as informações que eu vou explicar lá estão mais ou menos uns R$250, só que eu não vou fazer R$250, também não vou fazer R$200, nem R$150, vou fazer apenas R$97, só para essa primeira turma, tá? Então, é turma de estreia, então vou fazer R$97 apenas. Só vou liberar 100 vagas, tá? Quando for fazer a próxima turma, eu vou poder liberar mais vagas, só que o preço não vai ser o mesmo. Tá bom? Então, como é que você vai saber que ainda tem vaga? Se você acessar o link e der para você comprar, significa que ainda tem vaga restante, só que eu vou mandar no seu e-mail periodicamente a quantidade de vagas que estão restando ainda. Então, não se preocupem após eu lançar o curso, eu já vou mandar porcentagem de vagas ainda, que já foram preenchidas, tá bom? Então, é isso. O link vai aparecer aqui na tela para você acessar, você vai acessar o link, você vai descer a página, colocar só seu nome e seu e-mail, pronto, está feito. Quando eu for lançar o curso, o link vai diretamente para o seu e-mail, que já está na lista de espera, tá bom? Então, é isso. Vou ver se tem mais vídeos antigos para me regravar, se não, eu já vou começar com alguns tratamentos que ainda não gravei no canal, né? Introdermaterapia, dentre outros que ainda não gravei, MMP, tá bom? Vou explicar para vocês todos os tipos de tratamento que os médicos oferecem, suas eficácias e essas coisas. Falou, fui.